Por que existe alguma coisa? A questão de por que existe alguma coisa é uma das perguntas mais antigas e profundas da filosofia e da ciência. Desde os tempos antigos, filósofos e cientistas têm procurado compreender a natureza da realidade e o motivo da existência do universo e de tudo o que existe nele. Uma das respostas mais antigas à questão é a teologia, que argumenta que a existência de tudo o que a foi criada por uma entidade divina, conhecida como Deus, de acordo com esta visão, Deus é o criador do universo e é responsável por toda a vida e matéria existentes. A filosofia também tem suas próprias respostas para a questão. O filósofo alemão Immanuel Kant argumentou que a existência do universo é um princípio necessário e inquestionável, enquanto outros filósofos argumentam que a existência é apenas um acidente e não tem nenhum propósito ou significado. A ciência também tem sua contribuição para a questão, especialmente a cosmologia, que estuda a origem e evolução do universo. De acordo com a teoria do Big Bang, o universo surgiu a partir de um ponto de alta densidade e alta temperatura há cerca de 13,8 bilhões de anos. Em última análise, a questão de por que existe alguma coisa é uma questão que pode ser abordada de muitas maneiras diferentes, e a resposta definitiva pode ser encontrada através de muitas fontes diferentes, incluindo a teologia, a filosofia e a ciência. Mas independentemente da perspectiva que você escolher, é uma questão profunda e fascinante que continuará a desafiar a mente humana por muito tempo.